Eu vou virar, hein? Tô indo, tô indo! Vai, 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 vai! Tô contigo, tô contigo! O Karsa... O Karsa meteu o pé! Não adianta, não tem ponto de correr! Tão na fonte! Tá outro perto, tá outro perto! Não respeita numa partida! Tá bom! Já pode ir embora! 6k de gold aqui pra gastar! Nossa senhora! O cara terminou!